Precisa de um chá para combater o stress? Tem sintomas digestivos associados ao nervosismo? Então este vídeo é para si! Olá, seja bem-vindo ao canal Green Medicine! A proposta de hoje é fazer uma infusão anti-stress que também tem ação no sistema digestivo. Vamos utilizar 4 plantas medicinais, ansiolíticas, calmantes, para que possa começar a diminuir já os seus níveis de stress. Por isso, no vídeo de hoje convido-o a preparar comigo este chá para acalmar o corpo e a mente. Vamos conhecer rapidamente cada uma das plantas que vamos utilizar nesta infusão. Mas primeiro, e como sempre, nunca é demais referir que para usufruir dos benefícios das plantas devem utilizar plantas secas, soltas e preferencialmente inteiras. Caso contrário, não terá o efeito calmante que aqui pretendemos. Portanto, nada de utilizar saquetas do supermercado. E a primeira planta que vamos utilizar é a passiflora, que é a flor do maracujá. E é uma planta muito conhecida pela sua ação ansiolítica. A infusão de passiflora é especialmente indicada para o tratamento de stress, ansiedade, insónia, irritabilidade, transtornos nervosos e manifestações psicossomáticas. Como pretendemos obter uma ação calmante, vamos reforçar a ação da passiflora adicionando-lhe a cidreira. E porquê? Porque a melissa officinalis, ou seja, a erva cidreira, é uma planta de referência no tratamento de vários problemas de origem nervosa, devido à sua ação sedativa. Aliás, vários estudos clínicos e meta-análises referem que a cidreira pode ser utilizada em problemas de origem nervosa, perturbações do sono e problemas gastrointestinais, também eles de origem nervosa, com sintomas como enfrentamento, falta de apetite, náuseas ou vómitos. Por isso, se tem problemas digestivos, a cidreira é uma boa opção para si. Depois, vamos utilizar a lavândola ou alfazema, que é reconhecida especialmente pela sua ação na agitação e insónia. A infusão das suas flores é também um ótimo aliado para tratar cefaleias, problemas digestivos, especialmente se estes problemas agravam com o stress. Portanto, temos aqui mais uma planta que também é dirigida ao sistema digestivo. Por fim, temos a hortelã-pimenta, que é uma planta conhecida pelas suas propriedades digestivas. Mas esta planta é também anti-inflamatória, antimicrobiana, analgésica e desinfetante. A hortelã-pimenta vai ajudar a acalmar o sistema gastrointestinal. Se quiseres saber mais sobre a hortelã-pimenta, veja o vídeo sobre os benefícios desta planta, que vou deixar no cartão final e também na descrição. Vai ficar a saber tudo sobre os vários benefícios desta planta. E são muitos. Se está a gostar deste vídeo, não se esqueça de me deixar o seu like para que o algoritmo do YouTube possa recomendá-lo a mais pessoas. Eu agradeço. E agora sim, passamos à receita da infusão de hoje e depois falamos das contraindicações das plantas. Por isso, veja o vídeo até ao final para saber se pode ou não tomar este chá. É importante. Como vamos preparar um litro desta infusão, deve começar por ferver esta quantidade de água. Seguida, coloque uma colher de sopa mal cheia, ou meia colher de sopa, de cidreira, meia de passiflora e meia de hortelã-pimenta. Por fim, coloque uma colher de chá de alfazema, só para dar um toque floral à infusão. Coloque a água a ferver sobre as plantas e deixe repousar durante 10 minutos. Depois cou-o e deixe arrefecer. E tem o seu chá pronto para ir bebendo ao longo do dia. E agora vamos falar das contraindicações destas plantas. Esta infusão é contraindicada para mulheres em estado de gravidez e em período de amamentação. E também para crianças menores de 12 anos de idade. A passiflora é contraindicada em pessoas com atenção arterial baixa, por baixar ainda mais a tensão. E também pode interagir de forma sinérgica com alguns medicamentos ansiolíticos, como as benzodiazepinas, acentuando a sua ação. No que diz respeito à cidreira, não existem referências a contraindicações ou efeitos secundários, desde que sejam utilizadas nas doses terapêuticas. Em doses elevadas, pode-se ter uma ação aditiva e interferir com medicamentos depressores do sistema nervoso central. É importante também referir que pessoas propensas a úlceras ou que têm úlceras, não devem exagerar na administração de preparados, quaisquer que eles sejam, à base de alfazema. Daí eu só colocar uma colher de chá. A hortelã de pimenta é normalmente bem tolerada, à exceção de pessoas alérgicas ao mentol, não estão relatadas outras contraindicações. Saborei o chá e diga-me como é que se sentiu. Bom, é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, subscreva o canal e deixe-me o seu like, para que o algoritmo do YouTube possa recomendá-lo a mais pessoas. E aproveite e partilhe com alguém que também tenha interesse neste tipo de conteúdos. Eu agradeço, despeço-me por hoje, mas volto na próxima semana. Até lá já sabe. Kvitsi!